Porto Belo, Santa Catarina, este é o Lar do Soltero Residência, um dos lançamentos da construtora ARS Câmer, com uma das mais belas paisagens em uma região com alto desenvolvimento econômico, do ladinho de Itapema. Apresento a vocês mais do seu Lar dos Sonhos. O Soltero possui apartamentos cuidadosamente projetados para proporcionar praticidade e bem-estar. Para quem procura um lar sofisticado. Áreas de lazer com diversas opções de entretenimento, como academia, totalmente pensada em sua saúde física, salão de festas, pub, jogos e piscina, com uma vista encantadora para o mar. Os espaços foram planejados para você e sua família se divertir, festejar ou relaxar. O Soltero é um edifício de alto padrão, luxuoso e espaçoso, a poucos metros do mar, oferecendo o maior conforto para toda a sua família. O Soltero Residência é o lugar para transformar o seu futuro presente, com áreas completas para prestigiar uma vida de encantos ao som das ondas do mar de Perequê, em Porto Belo, em Santa Catarina. E esse é o empreendimento ímpar. Quem mostra mais detalhes apresenta tudo para vocês agora é o Cláudio Coelho, diretor da RS Câmara. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Cláudio. Muito obrigado, Fran. De novo nós aqui, muito obrigado, de novo, pelo convite. Vamos conversar um pouco de um empreendimento ímpar que nós temos no Balneário de Perequê. E o Soltero, o que ele tem de especial? Temos a proximidade com o mar, toda essa estrutura. Apresenta mais para a gente. O que mais especial teve no Soltero foi, na verdade, uma sensação de escassez que a gente criou sem querer, na verdade. Quando nós lançamos o Soltero, teve um impedimento aí, a nível Brasil, né? Teve um impedimento que não podia se construir próximo aos ribeirães e assim, tudo mais. Qualquer rio tinha seu distanciamento que teria que ser obedecido. Por cautela e precaução, recolhemos o projeto, que estava todo já pronto, e aguardamos essa decisão para que fosse feita uma PEC, assim como foi feita a PEC, para que se legalizasse, se normatizasse realmente esses distanciamentos. Então, o Soltero, ele ficou na prateleira durante um ano, sendo vendido, sem que ninguém tivesse comprado. Então, quando a gente lançou, efetivamente, o Soltero, ele já estava todo vendido. As pessoas faziam reservas. É um produto ímpar ali na região. Hoje, naquela região, um produto que está explorando o máximo de verticalização com todos os outros produtos que tem. Então, ele está entre os prédios mais altos com uma vista ímpar, uma vista de tirar o fôlego. Agora, com relação à estrutura interna do apartamento, o que os proprietários, ou futuros proprietários, podem esperar por lá? Então, como nós temos um terreno ali que comportava esse tipo de estudo, o terreno era um terreno vasto, a gente botou quatro apartamentos por lá, mas quatro apartamentos em que todos têm vista mar, têm vista periqueia ao sul, têm vista ao norte de meia praia. Então, todos os apartamentos, eles têm uma distribuição magnífica. São todos compostos de três suítes que acompanham duas vagas de garagem. Um belo empreendimento pra vocês. Quero agradecer pelas dicas mais uma semana com a gente aqui no nosso especial Imóveis no Litoral com a RS Câmero. Muito obrigada. Muito obrigado, Fran. E até a próxima. E já aproveitem e acessem o site arscâmero.com para conferir mais detalhes de outros empreendimentos, em especial essa semana do Soltero Residência. E já aproveitem e acessem o site.